Se vai da cidade de Schaffernsee. Na televisão alemã resolve fazer um programa dedicado a Portugal. Eu, a Rita Guerra, lindíssima, a Filipe vai com Deus, chegamos a Frankfurt para fazer a nossa emissão e ficamos no hotel a miserável. De tal maneira que a minha Samsonite não cabia no meu quarto. Eu percebi que a situação era de tal maneira grave que não havia diálogo possível. Como eu ganhava bem na altura, disse à Filipe e à Rita Guerra, agora calem-se, vocês são minhas convidadas, vamos passar uns dias a Paris, já que tiramos estes dias livres. Eu convido. Vou ter que apertar o alemão e digo o meu melhor alemão. Tive 16 anos alemão na escola alemã. Minha querida, nós vamos embora. Porque não conseguimos ficar assim instalados. Viemos trabalhar a custo zero e eu nem quando era estudante fiquei num quarto assim. Tchau. Para os alemães isto não existe. Existe reivindicação, diálogo, compromisso. Nunca este corte profundo com a realidade. Começa a chorar, telefona para o chefe, metem connosco lá com os meus olhos a dizer peço desculpa, vamos já voltar-vos no hotel. E então chegamos a Wiesbaden, num hotel de palácio maravilhoso. Dão-lhe uma suíte gigantesca. A quem é que estava no hotel? A equipa técnica alemã. Porque nós, os portugueses, os mexicanos, os magrebinos, nós éramos supostos ficar naquele hotel. Porque o hotel de Wiesbaden era para a equipa técnica alemã. Chegou o livro Herman, o verdadeiro artista. Em todo o país, o livro que conta a verdadeira história. Ainda não taplicando a caminata. A fábrica de Calecóloga. O trabalho que estava ficando bem,